A tarde eu venho pra gente fazer, a tarde eu venho pra gente fazer o vídeo Venho, você vem? Eu venho Então vem, vem pra nós fazermos o vídeo, mas vem mesmo, não vai falar que vem e depois não vem Não vem Eu fico te esperando você aí, não falo pra Mayara não vir, não vem Não, se a Mayara vir, pode fazer o vídeo com ela também Perfeitamente Pode fazer Tá bom? Mas ó, eu vou lá em casa pra mim almoçar Quando eu voltar, eu quero saber se você almoçou, tá? Então se você voltar, nós já faz o vídeo Você vai almoçar? Nem que nós fizermos uma hora, duas horas, não tem problema Quando ela passa cinco e meia, seis horas, seis e meia, nós faz outro vídeo Você vai almoçar? Eu vou, meu Deus, mas não vou agora Tá bom Então tá bom, tá bom Vai com Deus, cara, vai com Deus Não esquece de tomar água Oh, meu Deus, só você acha que eu não tomo água Só Não é que eu não acho, eu tô lembrando você Tá bom Meus amigos, quer concorrer no milhão de reais? É isso mesmo, um milhão de reais toda sexta-feira Clica no link do nosso perfil e participe